E aí, juntou a sede com aquela vontade de beber água, de beber. Agora, cá pra nós. Beberam muito, né? E foi assim, durante toda a sua passagem, como prefeito de Davinópolis, foi processo atrás de processos. O dinheiro que foi destinado para fazer obras como a drenagem e outros foi desviado para si mesmo. Isso tudo com informações reais do Ministério Público e do, na época, deputado federal. A oposição, Chico do Rádio, eu acho que aqui pouco sabe, Ivanildo. Chegou aqui quase 6 milhões de reais da Funasa para o tratamento de esgoto aqui nessa cidade. Infelizmente, o povo de Davinópolis perdeu esse grande recurso. A Polícia Federal, o Ministério Público, vai iniciar o Chico do Rádio, porque ele vai ter que devolver esse dinheiro. Ele devolve ou ele vai conhecer a grade, vai conhecer a cadeia. Ele tem que devolver. O Chico do Rádio pegou quase 6 milhões de reais, não aplicou, sumiu o dinheiro. E, com certeza, hoje ele vai responder. O Ministério Público, a Polícia Federal, com certeza, vai estar atrás desse recurso. Ele vai ter que dar a explicação desse recurso. E Ivanildo está fazendo a diferença. Ele não teve a oportunidade que o Chico do Rádio teve de receber esse recurso. Quando o deputado Davi mandou para esse município. Está difícil de acreditar nesse pequeno. Diga não à fake news.